O Lodo é uma história absurda e realista ao mesmo tempo. É um conto que eu adaptei do escritor Murilo Rubião, que foi um precursor do nosso realismo fantástico aqui na América Latina. E é uma história muito divertida. É a história de um homem comum chamado Manfredo, que trabalha numa companhia de seguros, que leva uma vida monótona, repetitiva, e se sente deprimido num certo momento da vida e procura um psiquiatra, o Dr. Pink. O Dr. Pink quer saber do passado dele, mas o Manfredo tem algo do passado que ele não deseja revelar e ele abandona o tratamento. O Dr. Pink passa, então, a perseguir com telefonemas insistentes por que ele não foi nas consultas marcadas e passa a perseguir o Manfredo até mesmo em pesadelos terríveis. O passado retorna, desaba sobre o Manfredo e a vida dele vira um verdadeiro inferno. Esta é a sinopse do Lodo, que é uma história muito divertida e muito original. Boa tarde. Eu tenho um horário com o Dr. Pink. O seu Manfredo? Eu tinha um primo que estava assim, que ele é um senhor. Vivia moado, pra baixo. Não viu o ônibus que vinha. E você conseguiu montar uma baita de uma equipe. O time dos sonhos, praticamente. Você tem o Lauro Scorell na fotografia, o Adrian Cooper na direção de arte, o Maí Tavares, um moço sagrado na montagem. Como é que foi para você juntar essa galera? Você fez questão? Como surgiu essa equipe maravilhosa no teu filme? Olha, essa é uma equipe com quem eu já fiz outros trabalhos. E eu tenho uma afinidade muito grande com eles. Não só em termos cinematográficos, digamos, mas também pessoal. Tanto o Adrian, como o Lauro, como o Maí já me acompanham em outros projetos. E a Simone Matos também na produção, que é muito importante tê-la à frente da produção. Então, quer dizer, essa afinidade nossa faz com que as coisas andem mais rápido. Sabe, Piero? Quer dizer, isso é muito bom, porque cinema a gente sabe que é uma arte muito cara. Então, quer dizer, você não tem muito tempo a perder. Então, a gente já tendo essa coisa afinada entre nós, quer dizer, faz o filme andar muito rápido. Sabe? E dessa vez, com o elenco, também foi assim. Sabe, eu trouxe para trabalhar comigo uma turma que já fez outros filmes comigo. Inclusive, vários atores do grupo Galpão também que já estavam acostumados a trabalhar juntos. e gente que já fez cinema, que já fez televisão, que faz teatro. Então, isso permitiu, digamos, que a gente já estabeleceu uma linguagem comum antes das filmagens. E nós fomos avançando na construção do filme de uma forma muito homogênea. Foi um processo muito bonito, realmente, a forma que a gente foi se apropriando dessa história. e você sente, assim, de fato, como o cinema é uma arte coletiva. Sabe? Como o talento de cada um é fundamental nesse processo. E eu gosto mesmo de trabalhar com gente talentosa, de somar todo esse brilho num filme. Então, foi um processo muito bonito. Agora, eu ouvindo você falar de gente talentosa, de processo, a gente também não pode deixar de sublinhar a importância que você também tem para o cinema brasileiro. E eu, antes da entrevista, estava olhando aqui rapidamente a tua filmografia e eu notei algo interessante. Eu nunca tinha parado para pensar. Mas, assim, você tem uma diversidade muito grande de histórias e de narrativas. Então, ao mesmo tempo que você fez O Lodo, que é um filme super subversivo, que é um filme obscuro, que tem aquela atmosfera meio cáfrica, né? Você também fez a adaptação do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Você fez a adaptação do Batismo de Sangue, do Frei Beto. Você fez um filme que eu adoro, que é Uma Onda no Ar, que é inspirado na história da Rádio Favela. E aí eu queria te perguntar se essa é uma questão sua, assim. Se você faz questão que o teu próximo filme seja sempre diferente dos demais ou não, acabou acontecendo. Isso é algo que te persegue, digamos assim, como criador? Olha, eu acho que essa minha filmografia diz respeito aos meus interesses na vida, que são muito amplos e muito diferentes. Tanto assim, por exemplo, no caso dos meus filmes infantis, eu fiz tanto A Dança dos Molecos como O Menino Maluquinho numa época em que eu ia muito com as minhas filhas, levava minhas filhas pequenas ao cinema. E assistia tanta porcaria com elas que eu pensava assim, não é possível que a gente não possa fazer filmes para crianças que também encantem os adultos que vão com elas, porque a criança não vai sozinha ao cinema, poxa vida. E você tem que falar com todo mundo, né? No caso do Uma Onda no Ar, por exemplo, era uma rádio que eu escutava, uma rádio pirata, né, que eu escutava todo dia no carro e achava interessantíssimo aquilo, porque soava muito diferente das rádios comerciais, que tinham um formato muito parecido uma com a outra, né? No caso do Batismo, diz respeito também muito à minha vivência, à minha vivência política naqueles anos de chumbo da ditadura que nós vivemos. Então, quer dizer, eu acho que meus filmes expressam os meus interesses, os meus gostos pela vida, sabe, Pedro? Assim, eu nunca fui uma pessoa assim de eu tenho um estilo e não vou repetir esse meu estilo a vida inteira. Nunca gostei muito disso, não, sabe? Aliás, eu sempre gostava muito da epígrafe do Milor Fernandes, que era, enfim, um escritor sem estilo. E, na verdade, o que eu busco é contar a história da melhor maneira que essa história me permite contá-la. Sabe, eu acho que cada forma, seja um documentário, seja um filme de ficção, eu acho que a história, de certa forma, acaba impondo um jeito de ser contada. E eu vou muito por aí, sabe? Eu não estou sentindo nada de diferente. Alfredo, tudo bem? O que está me faltando é ânimo, sabe? O que você está sabendo? Uma promoção, lá no seu setor. O que o seu marido disse? Eu vou precisar de um coordenador sênior. Eu gostaria de saber um pouco da sua infância. Você tem irmãos? Eu só tenho uma irmã. Ai! Há algo no seu interior que precisa ser revelado. É como se o senhor carregasse dentro de si um verdadeiro lodação onde se alimentam as raízes da sua depressão. Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Acha que pode me salvar? O que o senhor tem é grave. Você cansou de mim? Não, eu vi como você está olhando para ela. Coisa linda de se ver, olha. Olha, eu vi teu filme na mostra de 2020. Ele chega aos cinemas agora no primeiro semestre de 2023. Essa longa espera, muitas vezes, né? Você falou da questão da equipe, como que a equipe facilita a que a filmagem ocorra tudo bem, que seja rápido. Mas esse tempo que o cineasta tem que esperar no Brasil para que o filme, muitas vezes, chegue no cinema. Como é que você enxerga? A gente, será que um dia vai conseguir resolver esse buraco, esse ato e tentar fazer com que seja mais rápido esse processo de finalização do filme e a exibição dele no cinema? Na verdade, o processo de maturação do cinema é longo mesmo. A gente sabe disso. Mundialmente, isso acontece. Entre a ideia e até ela chegar à tela, há um período longo. No caso do Lodo, em especial, a gente foi apanhado em cheio pela pandemia. O filme acabou e começou a pandemia. A gente acabou de realizar o filme, e, poxa, veio fechar as salas de cinema. A minha intenção era de lançá-lo meses depois e dele ficar pronto, e a gente tinha condições disso. E não só veio a pandemia, como veio essa epidemia anticultura que assolou o Brasil nesses últimos anos. Para você ter uma ideia, o Lodo ganhou uma edital de distribuição me parece que em 2019. E os recursos saíram no ano passado. Quer dizer, saíram no meio do ano passado. E, desde o primeiro momento, a nossa ideia era de lançar o filme nas salas de cinema. Nós chegamos a pensar, inclusive, em lançá-lo no VOD, frente às circunstâncias que a gente estava vivendo. Mas a gente pensou, não, não é um filme que vai envelhecer. O Lodo tem uma história que, de certa forma, ela é atemporal. E a gente preferiu esperar. Sabe, quer dizer, o que eu acho que vai encurtar esse ato, na verdade, é voltarem as políticas públicas para o audiovisual no Brasil. Porque a gente viveu um momento agora de desconstrução, de uma tentativa de destruição da indústria audiovisual brasileira. E o que pegou não só o Lodo, como vários outros filmes, foram sempre pegos e cheios. Quer dizer, você não teve mais editais, não houve, pouca produção acontecendo. A gente estava numa produção que estava muito efervescente. Então, o que eu sinto é que, de novo, a importância da indústria audiovisual brasileira, do nosso cinema, quer dizer, ela volta a ser percebida com o novo governo, com esse novo Ministério da Cultura. e voltando à política pública e percebendo a importância desse cinema, não só na construção de uma identidade, nossa identidade nacional, como também o peso econômico que a atividade tem. A gente emprega muita gente, não é, Piura? Você imaginar que um filme, quer dizer, do início ao fim, você tem pelo menos umas 500 pessoas envolvidas. Não é que você emprega, que gera impostos, e aquilo que você gasta nos lugares onde você vai filmar, os recursos que vão para a economia local. Então, o cinema é uma atividade muito poderosa, tanto cultural como economicamente. E você fala dessa questão dos absurdos dos últimos anos, principalmente, não só na cultura, mas principalmente na cultura. Se eu não errei na conta, mês que vem, em maio, você completa 74 anos. E o teu filme, O Lodo, ele trata de uma maneira bem singela, eu não quero dar spoiler, mas dessa linha tênue entre o realismo e o absurdo. E é justamente o que a gente vive no Brasil nos últimos anos. A gente vive nessa linha tênue do realismo e do absurdo. Às vezes, a gente não sabe se aquela manchete que a gente está lendo é lá daquele portal sensacionalista, lá de piada, ou se de fato aquilo foi dito, ou se de fato aquilo aconteceu. Você já tinha imaginado que você pudesse viver algo desse tipo com mais de 70 anos? Você chegou a achar que você já tinha vivido de tudo na vida? Ou não? Te surpreendeu essa nossa realidade fantasiosa? Porque o Lodo, assim, eu brinco às vezes porque tem filme que hoje em dia concorre com a realidade. é o caso do Lodo. O Lodo mostra tanto absurdo para a gente que a gente fala mas isso está acontecendo aqui no dia a dia. Eu acho que tem tudo a ver isso que você falou. Eu sinto que no Brasil muito a gente sempre teve esse pé no absurdo na nossa realidade. E nos últimos anos isso se acentuou de uma forma em que a gente estava vendo no governo passado esses absurdos cotidianos que a gente assistia a cada dia e que você falava meu Deus do céu, eu não acredito no que eu estou vendo no que eu estou ouvindo. E foi curioso porque o filme não nasceu disso. O filme nasceu antes desse processo que se agudizou de repente parece que o absurdo tomou conta da nossa vida. Então, de certa forma inclusive fez o filme ficar até mais atual. Eu acho que essa estranheza desse período recente que nós vivemos nos dois sentidos tanto da pandemia que a gente teve que se isolar mudar hábitos desconfiar de tudo e de todos virou uma certa paranoia por onde o vírus estava entrando na nossa vida. E depois ainda veio toda essa estranheza desse governo que se foi graças a nós. Então, tudo isso criou as condições muito legais para o Lodo estar chegando agora no cinema. De certa forma foi uma coincidência muito feliz para o filme. Porque o Lodo é sobre isso. Tem paranoia, tem tudo isso que você acabou de falar. Exatamente. Ele, ao mesmo tempo que lida com muito humor com isso, é um filme que tem gente que dá gargalhada e tem outros que ficam já mais angustiados com o que vai acontecendo com o filme. Mas eu acho que é isso mesmo. Você tem no Lodo todos esses elementos de um thriller psicológico de um cara que está com a mente desgovernada. De repente, o passado retorna na vida dele de uma forma que vira a vida dele de pernas para o ar. E esse Lodo, no fundo, ele diz respeito a algo que... Ele é uma metáfora daquelas coisas que a gente vai engolindo, tentando enterrar dentro da gente, acha que desapareceu, mas que um dia pode voltar forte. Eu acho que isso faz parte não só da nossa vida do ponto de vista individual, mas também socialmente, coletivamente também. por falar em voltar forte antes da gente terminar, eu estou vendo ali no fundo você ter uma caneca do galo, então eu fiquei feliz que você é do galo. Eu sou atleticano, sou galo, a família toda é atleticana, porque aqui em Minas é muito dividido essa coisa de Atlético-Cruzeiro, se bem que agora aqui o Cruzeiro não é mais nem a segunda força, porque a segunda força de Minas agora é o América. Então a gente tem Atlético-América e depois o Cruzeiro, sabe? O América quer a futebol branca do meu Palmeiras, então está tudo certo. Pois é. Aliás, Atlético-Palmeiras tem uma relação boa entre os times de futebol, embora o Palmeiras tenha já nos tirado para fora de uma Libertadores, mas isso é parte do futebol. Vim aqui atrás de um médico para me tratar e não de um padre para me cofensar. Eu posso ajudá-los, senhor Manfredo. O que é que você veio fazer aqui? Não entenda. É para o seu próprio bem. É preciso ir fundo, senhor Manfredo. Por favor, me deixe em paz. Você pode soterrar lembranças, sentimentos, pessoas. Por que está me ligando? Mas nada fica enterrado para sempre. Um dia, tudo volta. Tchau.